E aí, pessoal, tudo bem? Sou o Rafael Kahl, sou professor de História e sou um dos autores do material do sistema. Hoje, vou falar um pouquinho pra vocês sobre o sistema eleitoral americano. A gente acabou de ter, recentemente, começo de novembro, eleições nos Estados Unidos. São aquelas eleições chamadas de midterms, ou as eleições de meio de mandato. Que eleições são essas? São eleições pra formar o legislativo nos Estados Unidos. O poder legislativo nos Estados Unidos é bicameral. O que significa isso? Bom, ele acaba sendo parecido com o nosso. Ele tem duas casas legislativas. O Senado, que representa a federação. Então, cada estado nos Estados Unidos tem dois senadores. E você tem uma outra casa legislativa, que é a Câmara dos Representantes. Que seria o equivalente à nossa Câmara Federal, a Câmara dos Deputados. Beleza? Essa Câmara dos Representantes nos Estados Unidos, assim como no Brasil, ela representa a proporção da população. O que significa isso? Bom, um estado mais populoso vai ter mais deputados que um estado menos populoso. Um estado populoso, por exemplo, nos Estados Unidos, é a Califórnia. A Califórnia tem 53 representantes, ou 53 deputados. Um estado como o Wyoming, ou como Montana, tem um representante, ou um deputado. Beleza? Então, dois senadores para cada estado. O número de representantes, o número de deputados é proporcional. Então, você pega lá, por exemplo, a Califórnia. Ela tem 53 deputados, mais dois senadores. Ela fica com 55 membros do Congresso no total. E você pega um estado menor, como, por exemplo, o Wyoming, ou, eu citei aqui, Montana, ou o Alaska. E aí você vai ter um deputado e dois senadores. Quando eu falo menor aqui, em termos populacionais, né? A divisão não é exatamente pelo tamanho do território, mas pela quantidade de população. Pois bem, um deputado nos Estados Unidos tem um mandato de dois anos. Por conta disso que a gente teve essas eleições agora em 2018, tinha tido em 2016, vai ter em 2020, né? O mandato de deputado, ele é de dois anos, o que é metade do tempo do mandato de um deputado aqui no Brasil. No caso do Senado, o senador nos Estados Unidos, ele tem um mandato de seis anos. E esses mandatos são intercalados. De modo que a cada dois anos, você troca um terço do Senado nos Estados Unidos para você ter, ao mesmo tempo, uma constante renovação, mas isso vai preservar também uma parte do Senado para os trabalhos continuarem acontecendo. E aí para as coisas também poderem ter uma continuidade. E, bom, eleições de meio de mandato, né? Como as que a gente teve agora, porque o presidente dos Estados Unidos, o atual presidente, Donald Trump, ele foi eleito lá em 2016. E a gente vai ter uma nova eleição presidencial nos Estados Unidos em 2020. Beleza? Lá, a eleição presidencial é uma eleição indireta. Às vezes as pessoas não se atentam muito para isso, né? Mas o presidente americano, ele é eleito por um colégio eleitoral e esse colégio eleitoral, por sua vez, é eleito de acordo com as votações nos Estados. Beleza? O que isso quer dizer? Lembra que eu te falei que a Califórnia tinha lá 55 congressistas no total? Pois é, na hora da eleição presidencial, esse vai ser o número de delegados que a Califórnia tem. Ah, Rafael, então esses delegados são aqueles deputados, senadores eleitos? Não, não são. Por contrário, não podem ser pessoas que ocupam cargos, beleza? Quando um cidadão da Califórnia vota nas eleições presidenciais, ele escolhe o presidente, ele vota num candidato. Nas eleições de 2016, a Califórnia votou majoritariamente na Hillary Clinton, né? A Hillary ganhou na Califórnia e isso significa que no colégio eleitoral americano ela vai ganhar lá 55 votos. Pois bem, no total, são 538 votos no colégio eleitoral. O que significa que pra você ser presidente dos Estados Unidos, você tem que conseguir o equivalente a 270 delegados, certo? Então, você tem que ganhar num número de estados que te garanta com esses delegados uma eleição presidencial. É estranho pra gente aqui no Brasil, né? A gente está acostumado a votar num candidato e, de acordo com o número de votos desse candidato, ele vence ou não a eleição. No caso dos Estados Unidos, pode acontecer de um candidato ter menos votos na soma total da população, mas ter vencido numa quantidade X de estados que garantam a ele uma vitória no colégio eleitoral. Não é comum, mas já aconteceu algumas vezes, inclusive nas eleições de 2016, quando a Hillary Clinton teve quase 3 milhões de votos a mais que o candidato Donald Trump, mas na soma dos votos no colégio eleitoral, o Trump tinha vencido em estados que tinham o maior número de votos e ele acabou vencendo a eleição. Isso aconteceu mais quatro vezes. A primeira vez foi lá no começo do século XIX, na primeira metade do século XIX. Pois é, espero ter te ajudado um pouco a entender melhor esse sistema eleitoral americano. Não é simples, principalmente pra gente aqui no Brasil, mas também não é impossível da gente entender. Até uma próxima. A gente se vê por aí. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho